Uma nova modalidade está surgindo em Goiás, os rachas de som. E finalmente, o épico racha entre a Hilux El Patrão e a Hilux Super Choque aconteceu. Quem será o vencedor nessa batalha entre Zeta e Evoque? Descubra agora! Uma multidão de gente bonita acompanhou de perto toda esta disputa. Uma hora, El Patrão batia, outra hora. Super Choque apanhava. E agora, meus índios, eu deixo a pergunta para vocês, quem ganhou essa disputa épica? El Patrão ou Super Choque? Deixe nos comentários. Voxcar, o seu portal do som automotivo.